Rei do Paredão Lindo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Música Música Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas luz incomodada é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Rei do paredão Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Não sei como isso aconteceu Abri todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei como isso aconteceu Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Ao vivo Ao vivo Numa canção Numa canção Quero gritar Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar Quero mostrar como é grande Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Minha casa Minha casa já virou Pra que o homem Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba A princesa aqui da minha terra Nasce o algodão E o gado pega E a minha safona Volta a tocar Lourde Cedias Sou o velho safoneiro Lá no pé da serra Só tem uma velha safona Que restou pra mim Minha casa já virou Tá férias Já não presta mais Fica esperando E a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus Por que o meu sertão É tão castigado Morre o algodão E já não tem mais gado E morre as crianças De fome também Meu Deus Se eu não sei rezado E peço o meu perdão Só queria que chovesse Aqui no meu sertão Pra que o homem Possa cultivar É assim que acaba A princesa aqui da minha terra Nasce o algodão E o gado pega E a minha sanfona Volta a tocar É assim que acaba A princesa aqui da minha terra Nasce o algodão E o gado pega E a minha sanfona Volta a tocar Lundicebias Serrepotências Nos queremos um Beata E Me Amo você, não dá pra ver que meu olhar te estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra viver, não dei tanta jégua de saudade Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer que tomou conta do meu coração Não tá sabendo que toda paixão E que eu preciso eu só achei em você Saiba que quando eu te vejo O povo do desejo quer me consumir Quero de novo o teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas Qualquer coisa assim Porque teu olhar no meio E ele diz que fazia saudade de mim Porque teu olhar no meio E ele diz que fazia saudade de mim Clodice Bias Amo você, já dá pra ver que meu olhar te estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra viver, não dei tanta jégua de saudade Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer E o bem querer que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão E que eu preciso eu só achei em você Saiba que quando eu te vejo O povo do desejo quer me consumir Quero de novo o teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas Qualquer coisa assim Porque teu olhar no meio E ele diz que fazia saudade de mim Porque teu olhar no meio E ele diz que fazia saudade de mim Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Ei, tô paredão Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar nem de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfraçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dissoção das evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É o vivo Meu cumpade Miel, o gatão Meu cumpade Isaac Curtindo aí o nosso show E o rei dos tatu O Badberry Produz a produção aí Do gatão Rei do paredão Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida Vejo que essa dúvida Me cala Toda vez que alguém Vai me perguntar quem mais te agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quando os dois tem mais sofrer Diga quando os dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem mais sofrer Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos Se ele tem seus beijos Seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito Num só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quando os dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Eu Especialmente aí Porque na Bíblia da Democão Essa aí foi, viu Irmãos, que estamos gravando esse CD ao vivo Do Estúdio Móvel J. Marciano A produção é do Gatão Gatão da High Tech Meu compadre Miel Zezo ao vivo em Ritmo de Seresta Essa aqui é mais uma pros corações apaixonados, hein Meu amigo Beg tá aí tomando um Alô Beg Beg aí é o representante dos tatuís Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez a mala pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vai Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume ser feliz sem te amar Perdoa meu amor o que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Minha nega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Para onde vou Será nosso abrigo Será nosso abrigo Léo da Lourdes Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é uma varanda que é uma varanda que é minha e que é tua Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Doce meia senhorita Comigo Vem morar comigo Ela chega tão meiga e tão bela Fecha a cortina e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza Léo da Lourdes E depois da sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados Coloca aqui na minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com muito prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Ela chega tão meiga e tão bela Fecha a cortina e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados Coloca aqui na minha mesa Está sempre muito sorridente Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com muito prazer É o dever do seu ofício É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual E esse é mais um CD ao vivo Em ritmo de seresta Que a gente grava com carinho pra todos vocês Rei do Paredão Eu quero lhe pedir Eu quero lhe pedir a sua vida Porque a minha E a lhe entregui Eu quero lhe pedir um pouco de amor Porque o meu Eu já lhe dei Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero lhe pedir um pouco de amor Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Eu quero lhe pedir um pouco de amor E essa paixão E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Ao vivo em ritmo de seresta Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero lhe pedir um pouco de amor Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha, não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se molhe de amor e de beijo O que mata é a solidão Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Coração Manda um abraço a toda a equipe Do estúdio J. Marciano Em Natal, Rio Grande do Norte Que está gravando esse CD Ao vivo aqui com seu estudo móvel É, é o fraco E essa música eu quero oferecer Pra todos meus colegas de trabalho Que lidam Na noite Pra lá e pra cá De avião, de carro, de ônibus Pra todos vocês Pra todos vocês com carinho Meu copado de miel Este avião É, é o fraco, de ônibus Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidades adormecidas Tão distante Tão distante a brilhar Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração As vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a sorridão Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidades adormecidas De cidades adormecidas Tão distante a brilhar Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração a saudade Dos amigos que deixei Os que partiram para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito Porque tenho o direito De poder chorar também E desce, sobe, desce, desce Vai e vem da vida As vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Eu e a solidão Volta sorrindo abraçados Eu e a solidão Nosso contato para a Sousa é o 084-9405-5701 É só ligar Rei do paredão Tu me mandaste Desembora eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Te transforme numa taça de fel Este trapo Este trapo tu não mais verás Eu seguirei Com o meu desabou Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu E dará o castigo Eu seguirei Com o meu desabou Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem Deus sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu E dará 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 o castigo a quem mereceu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto